E a apresentação do elenco Alvi Rubro acontecendo na tarde desta quinta-feira, às três e meia, no CT Wilson Campos. É a volta aos trabalhos do Náutico depois da derrota pra equipe do Manaus por dois a um, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. Antes, a apresentação oficial do atacante Tiaguinho, que já fez a sua estreia no jogo da última terça, o jogador que será apresentado oficialmente à torcida. Como a gente havia informado anteriormente, uma notícia muito ruim, uma péssima notícia para o torcedor do Náutico, o atacante Caillon está fora da temporada 2023, infelizmente. Até há pouco, a assessoria de comunicação do Náutico trouxe essa informação. O atacante Caillon sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Na última terça-feira, jogo contra o Manaus, na estreia do Brasileirão, o atleta vai passar por cirurgia e só vai voltar aos gramados em aproximados sete meses. A gente está em maio, ou seja, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sete meses aproximados de recuperação. Obviamente que a gente está falando de um jovem de 18 anos, prestes a completar 19 anos. A gente está vendo uma musculatura aí bem resistente, que pode reagir bem à recuperação, num pós-cirurgia. O que me pega um pouco é o lado psicológico do atleta. O Náutico tem que ficar muito atento às condições agora do jogador, que vivia, sim, uma boa fase. Foi um dos bons nomes que a base do Náutico trouxe para essa temporada. 24 partidas disputadas até então, 3 gols anotados, 2 assistências, um cara de boa participação em jogadas ofensivas do Náutico. Uma peça primordial nesse time de Dado Cavalcante no lado direito, mas que agora perde toda a competição nacional. Eu espero que o Náutico dê todo o suporte necessário e agora a expectativa de volta de Caillon apenas na disputa do Campeonato Pernambucano do ano que vem. O Náutico que, infelizmente, nos últimos anos, tem sido um clube recorrente nas lesões de LCA. LCA, ligamento cruzado anterior. O Náutico tem tido muitos problemas com esses atletas. É o caso até do próprio Brian, ainda está se recuperando. O torcedor estava até falando nas redes sociais sobre essa recuperação e do quão importante Brian será a partir de agora para a equipe Alvi Rubra. Tendo em vista que é um atleta mais experiente, é um jogador que é multifuncional em campo. Pode ser lateral, pode jogar mais avançado. Joga tanto na direita como na esquerda. Tem uma volta de Brian que também deve ser levado com muito cuidado. Ela está sendo tratada agora com uma esperança para reforçar esse plantel. Já que o Náutico trouxe outros atacantes. Tem aí para a posição Tiaguinho, tem Regis Tossati. Do outro lado tem Polvo e Deiro, tem Alisson Santos. Mas nada que faça o que Caillon fez até então com a camisa Alvi Rubra. A gente percebe que é um cara que até por ter ao seu lado Vitor Ferraz, que é o lateral direito titular da equipe, naquela dobra de marcação. E muitas vezes Caillon aparecia como um lateral direito. Como um cara que estava ali ajudando a marcação e poderia ser uma válvula de escape no lado direito também, ofensivamente falando. Então uma baixa significativa para o restante da temporada. E muito triste a gente fica pelo atleta, que estava vivendo um bom momento e que acaba sendo surpreendido com uma lesão que o afasta do restante do ano. Em relação a outras lesões, a gente vai estar hoje na reapresentação Alvi Rubra, acompanhando as situações dos atacantes Jael e Alisson Santos. Além da situação do volante Souza. Esperar que os atletas tenham aí algumas boas notícias, até mesmo para virarem opções para esse duelo diante do São José. Que já tem a arbitragem definida. Paulo Henrique Volkov, que é do Mato Grosso do Sul. Mais um sul-matogrossense em jogo do Náutico na Série C. A gente viu o Paulo Henrique de Mello Salmazio na primeira partida. E agora o Paulo Henrique Volkov, que também é do Mato Grosso do Sul, será auxiliado também por dois sul-matogrossenses. Rui César Lavarda Ferreira e Luiz Fernando Viegas Colete. O Paulo Belense Filho será o quarto árbitro desta partida. Ele que é do quadro da Federação Pernambucana de Futebol. O Náutico que ainda aguarda os seus dois novos zagueiros, a confirmação desses dois novos atletas que devem acontecer no final de semana. Nessa reta final de semana. O zagueiro Wesley Júnior, 22 anos. E o Danilo Cardoso, 26 anos. Como a gente trouxe até um conteúdo lá no nosso canal, o canal do Anderson Batista no YouTube. Então, a gente vai aguardar novidades a respeito do Timbu e amanhã a gente vai trazer muito mais aqui dentro do nosso giro esportivo.